Nossa, mano, eu tô feio, hein, velho? Bom, galera, acabou de lançar um mapa novo aqui. Acabaram de vazar, aliás, o mapa novo do Pig capítulo 12, beleza? Estamos só pra você ir nesse vídeo. Se você tem mais noção, 300 likes pra esse vídeo, sei que vocês conseguem de boas, beleza? E não olhem muito bem pro meu cabelo, não, que ele tá feio, velho. Vou até colocar uma toucazinha aqui, velho. Basicamente, o Donald, ele parece que vai lançar daqui duas semanas, ou seja, se hoje é dia 8, vai estar lançando aqui duas semanas, beleza? Porque essa semana aqui, vai estar lançando basicamente uma atualização sobre um personagem assim novo que vai chegar, não sei ainda sobre o que vai ser, mas semana que vem daí vai vir uma atualização no capítulo 12 que vai ser muito doido. Vou mostrar o mapa pra vocês em 3, 2, 1 e... Nossa, mano, olha só que doido, mano. Vou abrir outra guia aqui pra mostrar pra vocês, dar zoom aqui, como eu consigo dar zoom. Mano, isso aqui, velho, ele é um túmulo, velho, que doido, mano. Mas como assim túmulo, velho? Do que que é? Cara, eu também não sei, velho, acabei de ver isso aqui, eu só vim mostrar pra vocês aqui, que doido, velho. Mano, que? Como assim? Um túmulo, velho? Túmulo de quem que é? Eu quero escrever embaixo de túmulo de quem que é, porque até agora eu não faço a mínima ideia da teoria que eu posso formar sobre isso e tal, velho. Eu não sei mesmo, não sei, velho, tá ligado? Não sei, velho. Daí se a gente vier aqui no Twitter, se quiser me seguir, velho, meu arroba tá aparecendo na tela dele. Se quiser seguir, também tá na descrição, tá? Assim como o meu Discord também tá na descrição. Olha isso aqui, mano. Son, em breve, velho. E aqui tá o boneco da... da Bunny. Isso aqui, muita gente tá falando que a Bunny vai voltar e tal. Mas eu já já vou falar sobre o fantasma da Bunny, beleza? Mas, mano, isso aqui, o que que isso aqui pode ser? Isso aqui vai ser basicamente um UGC, velho. O que que é o UGC, mano? Você vê aqui em loja de Avatar, velho, você vai tá vendo que tem um item da Peppa aqui. Ou seja, deixa só eu achar aqui, mano. Vou precisar aqui no Avatar Piggy. Vamos ver se aparece. Esse item aqui, ele é basicamente uma cabeça da Peppa Piggy lá, do Piggy, beleza? O personagem principal. Eu queria ir ao que é a principal, aliás. Daí, esse aqui parece que vai ser a Bunny também que vai vir pra vender aqui. Esse aqui, mano, ele tá com 300 mil sales. Ou seja, 300 mil pessoas compraram ele. Muito doido mesmo saber isso. E agora vai pra ir em comemoração. Não sei se realmente é uma comemoração e tal. Vai vir agora o da Bunny, velho. Que top. Mas, mano, o que aconteceu foi basicamente que eles vieram... Muita gente viu um bug lá. Inclusive, eu acho que eu tenho um print aqui sobre, que eu tirei lá no jogo. Vamos ver se aparece. Nossa, tá muito pequeno. Caraca. Ó, isso aqui é basicamente se você for lá na torre do capítulo 12 e lá e tal. Você vai ver basicamente esse... Um fantasma, assim. Uma sombra. Só que, mano, tem uma barreira invisível lá. E essa torre, esse lugar que a sombra tá, ela tá muito longe. Tipo, não era pros players verem lá e tal. E muita gente tá falando que a Bunny está morta e tal. Se ela morreu e virou um fantasma e tá vendo a gente. Mas não, mano. Isso é... Não é a Bunny, beleza? Pode ser que tenha até o personagem da Bunny aqui. Tem tudo o negócio da Bunny, mas não é ela, beleza? Era pra ser simplesmente uma sombra normal de alguma coisa, assim. Como se tivesse alguém lá espelhando a gente. Como se fosse um soldado, assim. Mas, tipo, se for de longe e ver de longe, você vai ver que tá tudo preto. Ou seja, mano. A Bunny ainda não morreu totalmente. Não tá confirmado que ela realmente morreu, beleza? E creio eu que provavelmente não vai morrer também, não. Porque o dono do jogo... A Bunny é uma personagem muito importante pra nós. Que todo mundo gosta, assim. Não sei por quê, mano. Porque todos os personagens são importantes. Só que ela é mais importante do que os outros, tá ligado? Mas creio eu que ele não vai tirar, assim, a Bunny do nada, assim, tá ligado? Ou se ela, por acaso, sair, vai ter uma explicação. Ou vai ter uma reviravolta na história que vai... Vai acontecer uma coisinha, velho. E, bom, eu quero saber se vocês acham que vai vir no capítulo 12, mano. Esse capítulo 12 tá, mano... Cara, vai vir muita coisa doida. Eu só sei que é o último capítulo de história que o dono do jogo tem. Porque meio que depois... O dono vai ter que inventar outras histórias e tal sobre o capítulo 12. Não, capítulo 12 não. Sobre os outros capítulos, velho. Então, mano, lembra que eu tô lendo todas as teorias que vocês tão mandando pra mim. Tanto nos comentários, tanto no Discord, velho. Então, continuem comentando aí que é muito importante pra eu tá vendo aí. Inclusive, o dia que eu for gravar um vídeo sobre teorias e tal, eu vou... Com certeza eu vou ler as teorias de vocês, que vocês colocarem e tal, beleza? Bom, galera, agora eu tô aqui no jogo pra mostrar pra vocês o lugar lá que eles basicamente fizeram... Essa sombra aí que eu falei pra vocês, velho. Bom, galera, acabei de voltar aqui, beleza. Mas, mano, tá pensando aqui junto comigo aqui, velho. Cara, mano, como assim túmulo, velho? Como assim túmulo, velho, um negócio, mano? Que negócio estranho. Tipo, eu pensava muito que ia ser um aeroporto, não sei, um negócio de fuga, assim. Mas será que o Poteto, ele vai morrer, mano? Mano, como assim, velho? Cara, simplesmente o dono do jogo tá deixando a gente com muita dúvida. Porque como que a gente vai saber o que é aquilo, mano? O que aquilo significa, tá ligado? Eu já comecei fazendo os bugs aqui, mano. Peguei a chave de fena. Nossa, mano, isso aqui tá fácil, mano. Tá easy peasy, ele é mais quiz, mano. O que é isso, mano? Mas, nossa, mano, caraca. Túmulo, velho, o que que isso tem a ver? Será que vai ser um funeral de alguém? Ou se... Eita, o Pig ali, mano. Ou o George Pig. Cara, isso é... Mano, tá me dando muita dúvida isso, tá ligado? Nossa, eu tô jogando sem fone, velho. Eu acho que provavelmente eu vou morrer. Ou não, eu não vou morrer, não. Eu não vou morrer, não. Aqui, eu só lei, cara. Eu que mando aqui, eu só lei, mano. O que é isso? E lembrando, galera, se você não deixou o like no vídeo, comenta aí embaixo se você deu o like, eu vou estar dando um coraçãozinho. Muito obrigado se você deu o like, beleza? E se você se inscreveu no canal, muito obrigado mesmo. É aqui o lugar que aparece a sombra, beleza? Não vai dar pra ver muito bem, ó. Se você ficar pulando aqui, dá pra você ver um pouquinho ali da sombra. Deixa eu ver aqui. Ó, o Biel aqui comigo. Salve, Biel. Muito obrigado pra entrar aqui no jogo. Ó, só para ver que é basicamente uma sombra normal, tá ligado? Não era pra gente poder chegar lá perto e ver quem era realmente a sombra. Ou seja, não foi proposital ter colocado a banda ali. Inclusive, se o dono no jogo quiser, ele pode amanhã mudar o quem tá ali pra Pig, não sei. Mas eu sinceramente acho que seria muito melhor ele ter colocado outro personagem em vez da Bunny, porque todo mundo ia teorizar e tal. Teorizar teorias teoráticas que a Bunny ia morrer e tal. Eu ainda acho que a Bunny não morreu. E se ela morreu, não vai ser nesse capítulo 11, que é esse capítulo que eu tô jogando agora, que ele ia falar que ela morreu, beleza? Provavelmente ia ser no 12. Ia ser um negócio bem dramático. Porque daí, como eu falei pra vocês, provavelmente vai ser temporada 2, depois da capítulo 12, beleza? Que daí, se tiver um negócio meio dramático, assim, meio confuso pra gente, a gente ia criar muito mais hype e tal sobre a temporada 2 e tal. Se a Bunny ia estar viva e tal. Ia ser muito melhor pro dono do jogo e tal. Pegou a chave de fenda, mas eu já... Mano, esses bugs aqui que eu aprendi, velho, junto com o Fabio e o VR, são muito bons nesse jogo. Tipo, atravessar a parede e tal. Inclusive, se você não sabe ainda como atravessar a parede e tal, esses bugs muito bugosos aí, mano, eu vou estar deixando um card aí na tela caso vocês querem ver, beleza? Que é bem importante você ver e tal. Nossa, que isso... Ah, Pig tá aqui, mano. Vamos ver, vamos ver. Não tem ninguém, então beleza. Mano, um negócio que me entrega muito é por que tem o Jorge aqui de Pig, tá ligado? Por que, mano? Sendo que o Jorge tá vivo. Mano, o pior é que o Pig, ele é player. Por isso que ele tá chato aqui, mano. Nossa, velho, que negócio chato. Atravessei. Vem cá, então. Vem, vem, vem. Ó, ó. Vem, vem, vem. Fuga no Jorge, mano. Caraca. Ele vai provavelmente me xingar no... Provavelmente. Não, provavelmente não. Com certeza ele vai. Vou até tirar a minha câmera daqui da frente. Vamos esperar o xingamento chegar. Nossa, ó. De tiração com o Jorge. Olha o look, mano. Ou ele tirou o print falando pro dono do jogo denunciando eu, mano. Nossa, se estiver fazendo isso eu vou ficar triste, mano. Nossa, mano. Essa print aqui ficou boa demais. Caraca, mano. É, vamos ver. Vou colocar a minha câmera aqui de volta na frente. Mas, bom, lembra que eu vou estar lendo todos os comentários dando um coraçãozinho sobre as teorias de vocês, hein. Que vai ser muito importante pro canal pra eu saber também que vai ser sensacional. Nossa, mano. Que rima foi essa, velho? Canal sensacional. Muito legal. Vamos lá. Vamos embora. Nossa, esse bug aí. Quem não viu o vídeo, mano. Com certeza eu já tava aprendendo aqui nesse vídeo porque ele é muito fácil, velho. É muito fácil você evitar que tá fazendo esse bug aí que eu tô fazendo. Porque, mano, meio que, tipo, sei lá, mano. É um bug bem facinho, assim, vamos dizer, ó. Não! Por favor, não. Por favor, não. Jorge! Jorge, não! Ah, ele me matou, mano. Que azar, velho. Mas, bom, galera. O vídeo tá chegando ao fim. Espero de coração que vocês tenham gostado. Lembra aqui que compartilha um vídeo pro seu amigo, um amigo seu que vai ser muito importante. Vai estar ajudando um canal demais, velho. Vai estar ajudando muito o vídeo, beleza? Então, mano, eu espero vocês no próximo vídeo de Roblox, beleza? falou! 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 Falou!